Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024, estou no meio de um milharal, aqui na área rural de Londrina, no Paraná. Pessoal, aqui na frente tem uma casa, que eu já vou estar mostrando para vocês, olha só que casa bonita. Nesse local aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1990. Na época, nesse local morava um casal, eles eram recém-casados, tinham mais ou menos um ano já que eles eram casados, e vieram morar aqui, o marido veio trabalhar aqui nesse local, olha só que lugar bonito, né pessoal? Aqui uma grande plantação de abóbora, olha só essa abobrinha aqui, que bonita, enfiada aqui. Mais algumas abóboras aqui, e eu vou entrar na casa, mostrar em detalhes e já contar a história aí para vocês, o que aconteceu no ano de 1990. Deixa eu chegar aqui para mostrar em detalhes a casa. Olha, de cara a gente já viu um fogão a lenha, olha, fogãozinho a lenha. Aqui o banheiro, pessoal, olha. Banheirinho. Ó, e aqui a casinha. Pessoal, então no ano de 1990, esse casal recém-casado veio morar aqui, nessa casinha. E o marido, ele mexia com gado aqui na época, e ele estava precisando de alguém para ajudar ele. E aí, pessoal, o que ele fez? Ele tinha um irmão, um irmão mais novo que ele, e esse irmão estava desempregado, tinha largado da esposa, estava sozinho na cidade, e aí esse irmão mais novo, o recém-casado, chamou o irmão para poder morar aqui com ele e ajudar a mexer com o gado. Mas esse irmão, pessoal, ele gostava de tomar uma cerveja, uma pinguinha, e quando ele tomava, ele ficava, saía da casinha, vamos dizer assim, né? Ficava meio alegre e começava a fazer coisas que não devia, né? Começava a fazer gracinha para a cunhada, e a cunhada falou para o irmão, falou para o marido que o irmão estava mexendo com ela, mas o irmão não deu muita bola, né? E ela sempre falando. Para você ter uma ideia, o casal morava, dormia nesse quarto, que é o quarto principal, e o irmão dormia no outro quarto. E um dia o marido foi para a cidade, e a esposa dele ficou sozinha aqui, e o irmão foi mexer com o gado. E o irmão, ele chegou na hora do almoço aqui, o outro ainda estava para a cidade, e ele acabou aprontando aí com a cunhada, né? Começou, pegou a cunhada à força, deu uns apertos nela, e daí o que aconteceu? Ela pegou, quando o marido chegou, contou para o marido, contou para o marido que o irmão tinha feito isso, tinha agarrado ela à força, e aí, pessoal, o marido foi tirar a satisfação com o irmão. Foi lá na mangueira, e já chegou intimando o irmão, e os dois acabaram entrando em luta corporal. E esse irmão mais velho, ele usava uma peixeira na cinta, um punhal, e na briga ele acabou dando um golpe no próprio irmão, e acabou matando o irmão. Depois que ele matou o irmão, ele desapareceu. Fugiu do fragrante, a esposa foi lá na mangueira e viu o marido morto, foi atrás de ajuda, e falou que foi o cunhado que fez isso, com o próprio irmão, porque ele estava mexendo com ela. Imagina, pessoal, uma história dessa. O irmão foi acolher o outro, trouxe o próprio irmão para dentro de casa, para poder ajudar, e no fim, esse irmão acabou tirando a vida de quem estendeu a mão para ele. Na época, muitos dizem que foi porque o irmão bebia, ele gostava de beber uma cachaça, e acabou fazendo essa doideira. Mas, depois do acontecido, esse rapaz, ele foi pego, dias depois, foi preso, condenado, e provavelmente, cumpriu aí a sua pena. E essa história aconteceu aqui, nessa casa, no ano de 1990. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aí o seu comentário, compartilhar o vídeo, e me falar o que você achou dessa história. Todos os dias, vídeos novos para vocês, aqui na TV Pardal. O local aqui, como falei, ele trabalhava, né? Depois dele, morou mais pessoas aqui no local. E hoje o local, é plantação de milho, e quando não é milho, é soja. Aqui a caixa d'água, o pessoal sempre pergunta de onde vem a água, e provavelmente tem algum poço, poço artesiano aí para baixo, que eu não estou enxergando aonde que é. E a casa aqui, cercada no milho. Olha só, a lateral da casa, pessoal. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a imagem, para vocês verem. Pé de manga bem florido. E a gente vê que tem alguém que cuida aqui do local, pois está bem limpo, e o local tem bastante abóboras, pessoal. o que mais tem aqui é abóbora. Muita abóbora. E é isso aí, pessoal. Então, um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, amigos. E aí E aí E aí E aí Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. A TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. A TV Pardal e as histórias que o povo conta. A TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. Obrigado.